Agradeço, parabéns presidência, parabéns Wagner, Xuxa, você é meu exemplo de boche, parabéns pra você rainha, amo vocês, e gauchita e gauchinho, vocês são lindos, família linda, Deus abençoe vocês, livra de toda inveja e de todo mal, amo vocês e amo a todos que estão aqui. Presidente, apesar, você é uma pessoa assim, que as pessoas não acreditaram em você, sempre eu acreditei, e eu aprendi com Deus que nada é impossível, tudo é possível aquele que crê, amo você, Vitória, parabéns pra você, Cachiminho também, e Jorge, Tuzzi e toda a família presidência, obrigado, valeu.